Então vamos lá, vamos começar aqui que já tem gente fazendo perguntas, deixa eu ver quem é a primeira pergunta. Alex! Jeff, e aí Alex, como é que vai? Oi, Ulisses, muito feliz de não poder participar, as últimas duas semanas foi muita correria, muita coisa assim, cuidando do meu trabalho pessoal, das coisas do meu trabalho, e eu queria fazer dois comentários, né? Eu comprei os seus estudos, né? Seus 10 estudos lá no site, super recomendo. Fiz também todo o curso Profissão Violonista, recomendo, vale muito a pena, muito legal, né? Pô, que bom, Alex, que bom. E o que acontece? Eu li toda a sua tese de doutorado, tá? Sim, eu sou nerd. Eu sou nerd, né? Você se deu esse trabalho. Recomendo, tá lá no site da Unicamp, é de grátis, tá bom? É público, né? E acho que, até, fica até registrado, quem quiser estudar os seus estudos, né? Especificamente, acho que a tese ajuda muito, eu explico um pouco da sua concepção, né? E eu queria perguntar uma coisa pra você, que um tempo atrás, numa das monitorias do Ficadica Premium, você me recomendou estudar aqueles exercícios do Isaia Sávio, né? Aquela coletânea, que você sabe melhorar uma leitura polifônica, né? E lendo a sua dissertação, a sua tese, perdão, a sua tese de doutorado, né? A tese de doutorado, você cita Marcos Pereira, uma série de músicos, né? E me chamou a atenção, né? Que, claro, você estava falando de performers, né? De performances, né? Que faz essa mistura do eduído popular, né? Que uma parte dessas pessoas foram alunos do Isaia Sávio, né? E eu acabei adquirindo dois materiais dele, que é a Escola Moderna do Violão, volume 2, que infelizmente não é mais editado, né? Eu consegui trazer, eu acho uma ajuda de ação, acho muito legal. E eu queria perguntar um pouco pra você, que eu acredito que você começou a despontar realmente na década de 70 pra 80 pro mercado como profissional, né? Você é uma pessoa que provavelmente deve estar conhecida ou teve contato direto com o Sávio, né? E eu queria perguntar um pouco pra você, me chama o fato que o Sávio tem composições dele como caixinha de música, foram gravados na década de 80 por violonistas japoneses, né? Eu esqueci do negócio dele. Qual que é a sua opinião a respeito desse trabalho do Sávio? O que me chama a atenção, né? O Sávio, ele teve contato direto com o Miguel Lobet, se não estiver enganado, foi aluno de Tárrega, né? E ele acabou também tendo até que criar, escrever um monte de coisas, né? Criar soluções, foi um cara muito pro... Produziu muita coisa. Eu queria que você comentasse um pouco dessa sua visão de como está evoluindo essa questão do ensino, porque me chama a atenção que o Sávio, ele é um cara que parece que ele também já tinha essa preocupação de misturar o clássico com o popular, né? Em algum nível, ele já tinha essa preocupação de montar um violonista, preparar um violonista mais versátil, né? Para repertórios e tal. Eu queria que você pudesse dar um pouco a sua experiência, a sua opinião sobre esse tipo de situação, porque você é um violonista exatamente livre nesse aspecto, né? Olha, Alex, deixa eu só, antes de eu entrar exatamente no corpo da questão que você está propondo, eu não conheci o Sávio pessoalmente, né? E eu despontei no mercado da música profissional no comecinho da década de 80. Na década de 70, eu ainda era muito menino, né? Em 70, eu tinha 10 anos de idade. Em 80, que eu comecei, com 20 anos, que eu comecei a trabalhar profissionalmente. Entrei no Dalma, aquela coisa toda, né? Então, eu não conheci o Sávio, mas eu conheci alguns alunos diretos do Sávio, o Marco É, imagina que assim, era um contato talvez indireto, né? Exatamente. E o meu professor de clássico, quando eu era garoto, era discípulo direto do Sávio. Era totalmente apaixonado pelo Sávio e tal. E a noção que eu tenho do trabalho do Sávio me foi passada por esse meu professor, que é o Antônio Manzioni. Agora, a noção que ele me passava dos princípios do Sávio, como músico, como violonista, não batiam muito com as composições do Sávio, que eram muito boas. O Sávio era um ótimo compositor. Eu cheguei a tirar algumas coisas dele e eu achava que era um cara, como você falou, era um cara mais aberto, um cara que tinha uma visão musical mais ampla. E eu acho que o Sávio era uruguaio também, né? Sim, uruguaio, isso. Exatamente. Então, ele foi o responsável por esse curso de violão ali no Conservatório Dramático Musical e depois, na sequência, apareceu a escola do Abel Carlevaro, representada pelo Henrique Pinto. Henrique Pinto foi o que trouxe essa escola do Abel Carlevaro para cá e criou aí, na verdade, uma certa disputa de princípios técnicos e tal. Mas tudo que eu sei do Sávio exatamente é isso. São coisas filtradas pelo meu professor na época, né? Mas eu sei que ele deixou uma bela obra de métodos, ele deixou uma bela metodologia e deixou um belo repertório também transcrito para violão. Como eu te falei, que eu aconselho para o pessoal que quer fazer leitura à primeira vista, é uma ótima forma de começar a ler por ali, porque ele organiza por ordem de dificuldade. Então, é um trabalho de leitura bem gostoso de fazer. Você não sente que você está estudando leitura, entendeu? E não é para isso, na verdade. Ele criou esse repertório para as pessoas irem aprendendo a tocar o repertório gradativamente, mas acaba funcionando muito bem como um método para a leitura à primeira vista. Para mim, funcionou muito bem. Então, é isso. Agora, a pergunta em questão é essa... Como eu vejo essa questão do violão mais amplo, é isso, né? É, exatamente. É que eu citei o Sábio, porque eu lembrei dessa citação do Marcos Pereira e me chamou a atenção que algumas pessoas que você citou foram alunos diretos do Sábio, né? E eu já vi algumas lives de pessoas comentando sobre ele, de que ele tinha já uma preocupação, pelo menos foi a ideia que eu tive, né? A gente hoje só... Não dá para saber. A gente só sabe o que os outros falam, né? E parece que ele tinha essa preocupação de dar uma formação um pouco mais ampla, né? Vou pensando também um pouco no popular, né? Foi por isso. Mas a sua visão sobre essa coisa híbrida, né? Essa mistura. Olha, eu acho que essa separação que existe entre música popular e música clássica, uma separação... Quando eu era menino, ela era uma separação até preconceituosa, né? Então, era meio que duas sumas que não se misturavam, entendeu? Então, o pessoal que era música clássica achava que música popular era uma coisa menor e o pessoal da música popular achava música clássica careta, né? Hoje, eu acho que essas coisas estão mais misturadas, elas estão mais mescladas. Ainda existe gente que pensa dessa forma, mas a grande maioria não pensa mais assim. Acredito eu. Se a minha percepção da realidade não está distorcida, eu acho que esse tipo de rivalidade meio que diminuiu bastante, né? Na minha opinião, a gente tem que aprender música. Não importa se é clássico, se é popular. E eu acho que música é tudo... Tudo é a mesma coisa. Tudo é música, né? E em todas elas você tem melodia, harmonia e ritmo, né? Então, o que muda? O que muda é o jeito de fazer. São os... O vocabulário que você usa que é mais persistente numa determinada área do que numa outra. Mas é uma questão só de vocabulário. A música mesmo está ali. É a mesma música. Então, eu digo pra você que, na minha opinião, quanto mais gêneros musicais você aprender, mais você enriquece o teu jogo de cintura. A harmonia está presente em todas elas, a melodia está presente em todas elas, o ritmo está presente em todas elas. Mas você ganha uma possibilidade maior de se expressar com outro... Com vocabulários um pouco diferentes. Eu acho que essa jogada, pra mim, funcionou muito bem. Todos os músicos que eu conheço que tentaram abrir esse campo de visão pra outras áreas são músicos que ninguém se arrependeu de fazer isso, né? Eu acho muito construtivo. Só um rápido complemento, até com uma sugestão. Não sei se você conhece duas violonistas. São três, na verdade. São muito jovens. Uma é a Paula Hermosim. A outra é a Stephanie Jones. E a outra é a Thule. A Paula Hermosim é espanhola. A Stephanie Jones é australiana, radicada na Europa. Deve estar nos 20 e poucos anos. E a Thule é uma vietnamita que mora em Bahrein. E me chama a atenção, porque são concertistas, né? Tem uma formação clássica. Mas no repertório dela, quando se acompanha, elas têm músicas brasileiras como O Tico-Tico no Fubá, O Manhã de Carnaval. Me chama muito a atenção que são pessoas que vêm exatamente dessa escola erudita. E que acabam, às vezes, buscando um interesse, um repertório brasileiro. Que, às vezes, eu penso um pouco. Acho que, às vezes, aqui no Brasil ainda tem essa resistência, né? Do pessoal, às vezes, ainda do clássico. Às vezes, acaba se segurando um pouco em relação a isso, né? Olha, tem de tudo, viu? É o que eu estou te falando. Existe ainda um pessoal que é mais reativo a esse repertório popular. Mas existe um pessoal que não é mais, não. Sim. E esses exemplos que você está dando, eu conheço. Eu não conheço a Thule. Mas as outras duas, eu conheço. É Thule, pega o L. Depois eu te mando um link no Instagram. Eu não me lembro de ter visto ela tocando, mas as outras duas eu conheço. E sou especialmente fã da Stephanie Jones, que eu acho uma das melhores violonistas da atualidade. Acho que ela toca muito bem mesmo. Agora, eu acho que alguns desses violonistas mais modernos têm realmente vivência de música popular. E alguns deles vivência, inclusive, de rock'n'roll. Eu percebo que a Stephanie Jones é uma violonista que eu não duvido nada que ela toque guitarra. Porque, em alguns momentos, eu vi ela tocando determinadas coisas de determinado jeito. E me pareceu que ela tem realmente uma vivência prática com música popular em algum nível. Agora, as peças brasileiras que eles tocam são arranjos de peças brasileiras arranjadas por violonistas que têm um grande conhecimento de violão erudito, que têm tradição do violão erudito. Então, eu sei que muito das coisas brasileiras que a Stephanie Jones toca foram escritas pelo Sérgio Assadi. Sim. Inclusive, ele compôs uma peça para ela. Ele escreveu uma peça para ela. O approach é bem clássico ainda, mas é a linha que ela escolheu. Mas eu tenho certeza que ela tem um jogo de cintura maior. Então, eu acho que essa é uma tendência. E aqui no Brasil mesmo, nós temos violonistas assim. Eu te dou o exemplo do Brasil Guitardu, do Douglas Lory e do João Luiz, onde você tem dois caras que ganharam prêmios internacionais de violão erudito, gravaram pelas melhores gravadoras internacionais de música clássica e, ao mesmo tempo, agora o Douglas acaba de concorrer, eu acho até que ganhou, nem me lembro mais, que ganhou o Grammy tocando choro. Concorreu a dois Grammys. Ele estava indicado em duas categorias tocando choro. Toca choro uma barbaridade, improviso uma barbaridade. Quer dizer, é um cara que tem uma amplitude enorme. Não é um cara assim que toca clássico e tem uma noção de choro, não. É um cara que toca clássico como os grandes e toca chorinho como os grandes também. Então, eu acho que é uma tendência, me parece que é uma tendência. Eu estou vendo cada vez mais, cada vez mais vezes, eu estou vendo pessoas com esse tipo de perfil. E, para mim, é muito bacana. Eu adoro ver isso acontecendo. Para mim, era uma meta, na minha vida era uma meta. Eu fazer isso comigo e adoro ver a moçada vindo aí com essa amplitude toda. Beleza. Ulisses, eu vou me despedir, então, de você, da oportunidade de outras pessoas. E, se der certo, eu creio que quero participar da próxima semana da sua live, eu quero mostrar pelo menos um trecho do seu estudo número um, tá bom? Ah, tá bom. Tá certo. Aí, se você puder me dar uma sugestão, eu agradeço, tá? Tá legal. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquei muito feliz de estar lá com você. Um abraço. É isso. Eu que te agradeço a presença sempre, Alex. Abração. Opa. Wagner e Felipe. Opa. Tudo bom, Wagner? Boa noite, Luiz. Como é que vai? Tudo bom, cara? Tudo bem, e você? Tudo bem, contigo. Tudo certo? Tudo perfeito? É uma honra estar falando no TV novo. É toda minha, toda minha. Então, cara, hoje eu queria perguntar, minha dúvida é sobre interpretação, assim. Sobre interpretação de uma música para violar um solo, assim. Como você pensa nesse processo? Cara, interpretação é uma coisa pessoal, né? Ela é pessoal, mas é lógico que há sempre limites, né? Limites do bom senso. Essa história do bom senso é um negócio complicado, né? Porque bom senso não tem uma regra para o bom senso. Bom senso é aquela história de você meio que entender o ambiente onde você está, você entender como é a cabeça das pessoas que gostam de ouvir aquela música que você gosta, que você quer tocar, e você procurar se expressar dentro de um patamar onde as pessoas consigam entender e valorizar aquilo. Eu costumo dar sempre um exemplo, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, inclusive, que você pode sair de casa de pijama, fazer supermercado de pijama. Ninguém vai, não existe nenhuma proibição contra isso. Mas o cara vai olhar para você e vai falar, esse cara, não sei não, o cara vir fazer supermercado de pijama, deve estar meio biruta esse cara aí. Então, essa é a história do bom senso. Por que eu estou abordando essa história? Porque quando você vai interpretar uma peça, uma peça violonística solo, dependendo de que tipo de interpretação você imprima a peça, o negócio pode ficar meio esquisito. Pode parecer que você está indo fazer supermercado de pijama. E eu já vi caras fazendo interpretações meio malucas, assim, né? Uma peça super romântica, super doce, e o cara faz escalas muito rápidas e dá pancada no violão, que não combina com a proposta da peça, né? Ou peças muito rítmicas, né? Cheias de ritmo, peças bem rítmicas, e aí a pessoa coloca umas fermatas no meio, que não tem nada a ver, sabe? Aquele, dá aquela paradinha, a frase ficou difícil, aí o cara, para se safar da frase difícil, ele faz uma fermata e diz que foi uma interpretação. Esse tipo de coisa aparece como linguagem. Quer dizer, sabe aquela linguagem subentendida? O cara não falou, mas você percebe que foi o que aconteceu? Porque, na verdade, o cara criou ali um jeito de se expressar que não é muito condizente com a música. Então, acho que a primeira coisa que, quando a gente vai interpretar uma música, a gente deve fazer é observar a música e tentar entender qual é o tipo de emoção que o autor quis passar com aquela música, né? E, a partir do momento que você entendeu isso, você tentar valorizar alguns aspectos de acordo com a tua forma de responder a música. Então, imagina que você escuta uma determinada música, o prelúdio número um do Vila Lobos, por exemplo, que você acha... Eu acho uma música linda, né? E aí, eu gosto de... Eu sinto que essa música tem que ser tocada de uma forma bem recitativa, bem lenta. Ela não precisa ser tocada quadradinha, como está escrito. Mas você também não pode fugir demais, senão a música fica meio desmilinguida, né? Então, eu gosto de abusar dos vibratos, eu gosto de abusar dos arrastes, eu acho que é uma música que pede esse tipo de coisa, né? Mas por quê? Porque, quando eu começo a tocar, eu começo a sentir necessidade de fazer esse tipo de efeito, né? Então, poxa, eu quero aqui nessa nota, eu quero fazer um vibrato maior, eu quero esperar mais tempo nessa nota, porque eu sinto que a música está pedindo isso. Você tem que estar aberto a esse tipo de troca emocional com a música, né? Tem muita gente que faz um mapa interpretativo de uma peça, no papel mesmo. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que ficar meio conectado musicalmente mesmo com aquela peça. Quer dizer, toca, deixa a peça invadir você de sensações e aí você, quando você sente que tem certas coisas que estão se estabelecendo, você trata de tentar descrever isso musicalmente, entendeu? Quer dizer, não é uma coisa, não tem uma regra prática para você interpretar. Interpretar é interpretar. É você colocar a sua visão, a sua sensação e a sua forma de tocar em cima de uma peça que foi apresentada para você. Maca, Luiz. Eu não sei se esclareci, porque é subjetivo, né? É uma coisa bem subjetiva, não é uma coisa prática. Olha, faz assim, faz essa. Eu já peguei partituras, né? Onde o professor faz um mapa interpretativo até com caneta colorida, né? Aqui em azul, você toca mais rápido. Essa frase em verde, você vai fazer uma fermata e tal. Eu acho funcional em termos de resultado. Quer dizer, se o aluno reproduz aquilo e consegue tocar, ele vai tocar uma peça interpretável. Mas aquela interpretação não é dele, né? É uma interpretação que foi criada por um terceiro. E eu acho que, de certa forma, quando você assiste um violonista, onde você sente que aquilo que você está vendo não foi ele que criou, você percebe. Não é a mesma coisa você conversar com um cara que você sabe que está de lorota, entendeu? Se o cara vai te contar uma história, a senhora vai te contar uma história até esquisita, né? Eu acho que acontece isso também com o músico que toca uma interpretação que é de outra pessoa. Eu acho que é bacana quando o cara se expõe interpretando daquele jeito que ele realmente acredita que deve ser. Respeitando o tal do bom senso. Eu acho que é isso aí. Bacana. Outra dúvida, Luiz. Eu queria saber que dica você tem para o estudo diário de escalas, assim. Para tanto uma execução limpa, como uma execução em frases mais rápidas, assim. Principalmente para quem faz escala sem o uso da palheta alternando esses dois dedos aqui, né? Que é o meu caso, por exemplo. Deixa eu só ler uma pergunta aqui que eu não quero esquecer. Porque se ele fez a pergunta escrita, é sinal que ele não está afim de falar. Então, eu já entendi a pergunta. Mas olha só. Escala. A escala é um material interessante porque a escala é um material de onde você colhe toda a informação musical para você usar em harmonia, usar em improvisação e etc. Mas ela é um material que você pode estudar como técnica, né? Então, a escala é um grupo de notas que você estuda tecnicamente, mas ao mesmo tempo é um lugar onde você vai buscar o material para a aplicação. Então, quando você vai estudar a escala, você tem que decidir se você vai estudar ela com um olhar técnico ou com um olhar de aplicação em algum contexto, né? Quando você estuda com um olhar técnico, é estudo de técnica, né? Eu não faço... Eu acho que eu comentei já numa dessas lives há muito tempo que eu não estudo escala, né? Eu gasto meu tempo fazendo arranjo, gasto meu tempo estudando improvisação do meu jeito, porque eu tenho um outro jeito de fazer improvisação, pensando em harmonia. Eu não gasto meu tempo. Mas quando eu fazia, uma das coisas que eu adorava fazer com escala era subir dessa escala, sem muita invenção. O primeiro momento era subir dessa escala, toca, ando em uma casa, sobe e desce, ando em uma casa, mas até o fim volta, pensando no equilíbrio entre as notas. Menos na velocidade, mais no equilíbrio. Pensando no sincronismo das duas mãos, pensando na leveza da mão esquerda, na velocidade da direita, mas começando devagar e sempre com o metrônomo. E aí, aos pouquinhos, eu ia aumentando a velocidade. E quando esse estudo ficava legal, né? Eu trabalhava com várias escalas, cada dia eu fazia uma, né? E aí eu também gostava de trabalhar. Quando esse trabalho com as escalas ficava melhor, eu fazia padrões melódicos, né? Que eu pudesse aplicar nas minhas improvisações. Então, aqueles padrões de tercina, tem milhares de exercícios, né? Então, eu fazia alguns desses exercícios, fiz durante um tempo, mas depois, um certo tempo, me cansei disso. Isso passou a não fazer mais efeito. Para o efeito que eu queria, eu abandonei completamente o estudo. Mas se você está na fase de fazer esses estudos, eu acho que você deveria começar fazendo esse estudo de subir e descer, pensando no sincronismo. Quando você sincronizar a frase perfeitamente, a velocidade vem naturalmente depois. Ok. Muito obrigado, Luiz. É isso? Um abraço. Até mais. Então, gente, eu insisto para vocês aparecerem, quando vocês quiserem fazer a pergunta, para vocês aparecerem na imagem, porque, às vezes, eu leio a pergunta e a pergunta escapa e eu já não lembro mais quem fez a pergunta. Então, eu li aqui, eu consegui pegar uma agora aqui, de alguém que fez uma pergunta escrita, e eu vou responder, mas eu já não sei mais quem fez a pergunta. Então, quem fez a pergunta, se acuse aqui, tá bom? Levanta a mão e fala, fui eu que fiz a pergunta. Ele pergunta se o meu estado de espírito, o meu ânimo, ele muda o meu jeito de tocar. Muda, sim, e muito. Quando você não está legal, quando você não está num astral bom, quando você está meio cansado de cabeça, está meio chateado com alguma coisa, tudo rende menos. Por isso que eu sempre insisto com os meus alunos, quando eles vão estudar repertório, principalmente, estudar aquele repertório que o cara gosta. Música que te faça bem, música que você realmente quer tocar, que você vai tocar com prazer, para te dar ânimo. Porque esse tipo de... Quando você estuda um repertório forçado, ou estuda exercícios que você não quer estudar, não está curtindo, não vai para frente, a coisa não rende. Não rende. Rende quando você toca a música que você realmente quer tocar. Então, por esse motivo, durante muitos anos, eu não estudei técnica. Eu só estudava repertório. Escolhi as músicas que eu queria tocar, os arranjos que eu queria fazer, e jogava toda a minha energia em cima daquilo. Depois de um tempo, eu precisei corrigir alguns probleminhas técnicos que eu percebi que estavam mais difíceis de serem resolvidos, foi quando eu fiz os meus estudos. Meus dez estudos eu fiz para que eu mesmo pudesse resolver alguns problemas técnicos. mas isso só veio bem lá para frente. Durante muitos anos, eu só fiz repertório e foi muito bom. Foi muito bom, porque a gente cresce mais rápido por causa do ânimo. Desanimado, vai tudo por água abaixo. Não funciona. Você estuda horas e horas e parece que a coisa não funciona. Quem fez essa pergunta, acho que foi o Mac Thompson. Beleza. Então, é isso. Está respondido? Mais alguém? Agora sim. Agora sim. Tudo bom, Ulisses? Tudo bom, Walter. Como é que vai? Tudo jóia. Estou aqui novamente fazendo uma pergunta. Que bom. Eu tinha caído. Acho que caiu sem querer aqui. Acabou desconectando, né? Ulisses, eu tenho uma dúvida. Eu queria que você me ajudasse a tomar uma decisão. Eu já vi você falando em vários vídeos, falando sobre esse assunto, com uma certa propriedade sobre o assunto. É a questão sobre luteiria. Eu tenho um violão que foi feito por um lute, já tem mais de 15 anos, quase 20 anos que eu tenho. E na mudança, ele acabou quebrando o braço. E na cidade que eu estou, acabei levando aqui um lute local. Ele consertou o braço. Só que acabei não gostando do trabalho dele, do serviço dele. E o braço continua muito empenado. Sim. E aí procurei um outro lute mais recomendado aqui na minha cidade. Ele fez um novo orçamento. Então, eu já tive um gasto com o primeiro lute, agora tenho um segundo gasto com ele. E é um violão que eu gosto muito. Ele tem um som grave, um tampo maciço. E eu queria muito reformar esse violão. Mas o próprio lute falou algo. Falou o que você já gastou lá. E mais esse serviço que você vai fazer, talvez compensaria você comprar um violão novo. Esses violões de série, que é mais barato. Eu tenho aqui um violão de série, um chinês aqui, que eu quebro meu galho aqui. Mas eu sei que esse valor que eu fosse gastar para reformar, eu compraria com certeza um violão aí de série, mas que não teria o mesmo som, a mesma sonoridade que eu tenho com aquele meu violão de luthier. Eu queria que você me ajudasse a equacionar isso. Será que vale a pena mesmo? Bom, primeiro o que eu tenho que saber é que violão é esse que você tem, que você gosta tanto. Que violão quer? Não é assim aquela madeira... Eu não sei dizer para você exatamente a madeira. Mas é um violão de luthier? É um violão de luthier, feito por um luthier. Olha, é o seguinte. Eu não sei quem fez o seu violão, não conheço o seu violão. Mas o que eu posso te garantir é o seguinte. Tem muito luthier por aí, mas nem todos são bons. Então, o fato de ele ser luthier e fazer um violão à mão não significa que necessariamente o violão que ele está fazendo é realmente, efetivamente bom. Então, essa é a primeira questão. Por isso que essa é uma resposta difícil que eu tenho para te dar, porque eu não conheço o seu instrumento e não posso te dizer assim, seguramente, vale a pena você reformar, não vale a pena você reformar. Eu acho que depende da qualidade do seu instrumento, depende de quanto ele custe e realmente depende de quanto custe esse conserto. O que eu posso te dizer? Um bom luthier, um bom luthier de verdade, faz milagre no instrumento. Ele pega um violão com o braço quebrado e coloca no lugar, ele pega um violão com o tampo moído e coloca no lugar, eles fazem milagre. Os caras são realmente bons. Eu já vejo eles fazendo em trabalho e você fala, não, não é possível que o cara conseguiu fazer isso. E o cara consegue. Então, o que dá para consertar, dá. Se você realmente gosta muito desse violão, se você levar num bom luthier, esses nomes mais famosos que circulam por aí, todos eles são aptos a fazer esse tipo de trabalho, mas como eles são bons, esses trabalhos não são exatamente baratos. Então, eventualmente, vai ficar realmente mais caro até do que um violão de série razoável. E tem alguns violões de série razoáveis. Como eu te falei, tem luthiers que não são tão bons e tem violões de série que não são tão ruins. Os violões de série, eles não são ruins porque são de série. É porque os violões de série não têm aquele cuidado, caso a caso, que um luthier consegue dar para um violão feito à mão. São violões de projeto. Então, enfim, é difícil um violão de série chegar num patamar de realmente competir com um bom violão de luthier, mas muitos chegam num patamar bem razoável de qualidade, que dá até para usar profissionalmente. Existem vários instrumentos que chegam nesse patamar. Então, resta você botar tudo na balança. Quer dizer, vale gastar esse dinheiro para consertar esse violão? Se ficar muito caro, esse violão de série que você gostaria de comprar, vale a pena? Quer dizer, em que estágio você está com o instrumentista? Será que você, no estágio que você está, não seria legal você comprar um violão já melhor realmente, de mais qualidade, até porque você vai ficar mais entusiasmado, vai estudar mais, vai tocar melhor, porque tem essa, o instrumento novo muda a tua vida, né? Quando você quer comprar um violão novinho, um super violão de luthier conhecido, que todo mundo sabe que é bom, aí você compra um violão desse, você estuda três vezes mais. Então, tudo isso você tem que colocar na balança, para ver se vale a pena. Eu tenho um violão que eu quebrei um dia, anos atrás, e é um violão que ainda vou consertar, porque vale a pena. Só não conserto porque ele não está aqui. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu não tinha como trazer, deixei ele lá na casa de um amigo. Quando voltar, eu vou consertar aquele violão, porque vale a pena consertar. Vai custar uma grana? Vai, mas vale a pena consertar. Entendeu? Se fosse um violão que não valesse a pena, não ia conceder. E o meu foi pior do que o seu. O meu saiu o tampo inteiro. Olha no meu Instagram, tem uma foto dele lá com o tampo descolado. Ele quebrou e moeu. Moeu o violão. Mas eu quero refazer, porque era um instrumento que realmente tinha cor. Então é uma decisão, no fundo, que você vai tomar. Vai ter que tomar. Agora, pensa na possibilidade de você fazer um investimento um pouquinho mais salgado e já comprar um violão para valer. Que não seja reformado, que não tenha quebrado, que não tenha... Sabe? Sim. E quem botou a mão foi uma pessoa só e que o instrumento sai perfeitinho, porque vale a pena. Você vai gostar. Eu sei que dói no bolso, porque os violões estão caros, mas vale a pena. Vale a pena. Você vai gostar. vai ver que vai mudar alguma coisa. Mudo, com certeza. Você tem que ficar animado. Então, essa aí é a sugestão que eu te daria. Tá certo, Ulisses. Obrigado. Obrigadão. Tá bom? Abração. Valeu. Abração para você. Boa sorte aí. Depois me conta o que aconteceu. Depois conta, sim. Pode deixar. Abrir aqui para outra pessoa conversar. Tá bom. Abração. Bom, enquanto eu estava aqui falando com o Walter, eu vi passando uma pergunta escrita que eu já não lembro mais mais ou menos, mas é uma coisa que falava sobre carreira. Você não quer escrever? A pessoa que escreveu não quer fazer a pergunta novamente? é, deixa eu ver se eu acho aqui. É, não estou achando. Ah, está aqui. Aqui. Violão Negro Brasileiro. Ulisses, quais são os maiores desafios que você entende de tocar uma carreira solo? Olha, são muitos desafios. São muitos. Mas eu acho que o primeiro de todos esses desafios, depois eu tenho que ver essa pergunta aqui do Tiago também. O primeiro desses muitos desafios que eu acho é que realmente é um mercado muito pequeno. O mercado do violão solo é um mercado muito pequeno. ele é basicamente um mercado de violonistas e de pessoas que querem ser violonistas, de violonistas, de alunos de violonistas e algumas pessoas que gostam de escutar música para o violão, que não é muita gente. Então, se você vai, pensa que você vai entrar num mercado que é um mercado pequeno com pouca gente, você já tem aí uma perspectiva meio difícil, né? Como é que você vai entrar num lugar para sobreviver de música onde o mercado é pequenininho? Quer dizer, como é que eu vou sobreviver dentro desse mercado que é pequenininho? Esse eu acho que é o primeiro grande desafio. A verdade é que esse mercado ele é pequeno na sua cidade, é pequeno no seu estado, mas ele é muito espalhado pelo mundo inteiro, né? Então, quando você resolve ser um violonista solo, você tem que lembrar que o teu público, ele até que é um público grande, mas ele está espalhado pelo mundo inteiro. Ele é pequenininho aqui na tua cidade, no teu estado, né? Se você pensa no Brasil como um todo, ele já não é tão pequeno assim, né? Eu costumo dizer que a gente tem sempre 50 pessoas em cada cidade do mundo que podem querer escutar você tocar, né? E se você olhar para esse público, você vai ver que você vai tocar para muita gente. Eu conheço muita gente que desenhou uma carreira fazendo isso, tocando para pequenos públicos no mundo inteiro, né? Eu lembro que uma vez eu participei de um festival e o diretor do festival lá na Polônia me falou que o Tom Emanuel, que é um cara muito famoso, que ele vivia assim, tocando em pequenos festivais no mundo inteiro que ele morava dentro do avião, né? Hoje, o Tom Emanuel construiu um nome super sólido, um nome internacional, mas tocando pouquinho. Quer dizer, esse é um grande desafio, é o primeiro grande desafio. Outro grande desafio é atingir um nível musical, porque como é um mercado, é um mercado pequeno, é um mercado de violonistas, normalmente é um mercado onde todo mundo toca muito bem. e para você se diferenciar nesse mercado, você vai ter que tocar num nível realmente muito alto, né? E isso exige de você muita dedicação e muito estudo e muito aprimoramento. Esse é o outro grande desafio. E o terceiro desafio é a estabilidade emocional. Você está, se manter sempre dentro de um patamar emocional que você consiga encarar todos esses degraus e vai superando todas as dificuldades. a criatividade para você criar estratégias para estar sempre se colocando no mercado e sempre ficando de uma forma ativa para que você possa viver legal, né? Então, eu acho que esses são os maiores desafios que eu enxergo numa carreira de violão solo sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver aqui a outra pergunta que passou escrita. As unhas não te atrapalham ao tocar as cordas de aço da guitarra? Sinto uma estranheza muito grande. Olha, atrapalham sim, mas quando eu toco guitarra eu toco diferente do que eu toco violão. Eu não me preocupo muito em tocar com as unhas da mesma forma que eu toco no violão. Eu toco com a mão um pouco mais caída e eu toco com muita ligadura na esquerda, exatamente para não usar demais as unhas. E outra coisa que eu faço quando eu tenho que usar as unhas eu toco leve. No violão a gente tem que arrancar o som do violão. A guitarra é um instrumento que a gente tem que segurar para ela não falar sozinha. Então não há necessidade de eu tocar com muita força. Então eu toco mais leve, toco menos toques aqui e uso mais as ligaduras na mão esquerda. Então eu ajustei toda a minha técnica para tocar guitarra sem ter problema com as unhas na guitarra. Então eu não uso a técnica do violão na guitarra de mão direita. É outra técnica. Eu tocava de palheta durante muitos anos eu toquei de palheta e chegou uma hora que não dava para estudar violão com dedo e estudar guitarra com palheta e eu resolvi tocar todo mundo com a mão. Guitarra também. Aí eu desenvolvi um jeito de olhar para a técnica na guitarra que é esse. Menos toques aqui, mais ligaduras aqui e aí dessa forma eu consegui me entender com o instrumento de uma forma mais tranquila, mais legal. Hoje, quando eu estou tocando violão, se eu tiver que pegar a guitarra eu viro uma chavinha, pego a guitarra e já saio tocando não precisa nem estudar. Eu não estudo mais guitarra. Eu estudo violão. Quando eu pego a guitarra eu saio tocando. também porque eu não toco coisas muito virtuosísticas na guitarra. É um instrumento que eu uso mais para tocar de uma outra forma. Então, acaba funcionando muito bem. Deixa eu ver qual foi a outra pergunta. Bom, tem alguém, uma pessoa que me perguntou se pode mostrar uma composição solo. Pode, só que a gente hoje não vai ter muito tempo. Se você puder me trazer essa composição semana que vem, a gente dá uma olhada. Eu dou uma olhadinha nela e a gente vai fazer uma pequena análise aqui do seu material. Tá bom? Pode trazer sim. Novamente a Maqui aqui. Eu de novo. O que é essa paisagem tão linda na janela? Onde é isso? Bom, eu moro aqui na Ilha Bela. Isso aqui é o terraço da minha casa. E eu consigo ver o mar. Eu vejo desde o porto de São Sebastião aqui até Caraguatatuba aqui do meu terraço. É um lugar bem alto. É bem bonito aqui. Essa é a paisagem que vocês estão vendo aqui. Agora, Cadu, Ulisses, por que os títulos de Jabuticaba e Teu Sorriso? Olha, Jabuticaba por quê? Por causa da doçura. Jabuticaba é uma fruta doce. Eu tinha um pé de jabuticaba no fundo do quintal da minha casa quando eu era menino, lá em Pirassununga, quando eu ainda morava no interior. E, para mim, jabuticaba é sinônimo de doçura. Essa música foi uma música que, quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a compor essa música, ela me trazia muito essa sensação de doçura. Por isso, Jabuticaba. Teu Sorriso, eu fiz essa música em homenagem ao sorriso da minha esposa que está aqui do meu lado, que tem o sorriso mais bonito que eu já vi. Então, eu acabei usando essa... Eu roubando essa inspiração dela e fiz a música e ainda por cima coloquei esse nome. É por isso que eu tenho esse nome aqui, que esse nome foi usado. Tá bom? Qual foi a outra pergunta? Aí, uma outra pergunta. Se eu uso cordas de tensão média? Sim, eu uso cordas de tensão média a maioria das vezes quando o meu violão está muito macio e por algum motivo ele muda um pouquinho e eu preciso de um pouquinho mais de tensão eu chego a usar a corda pesada mas é raríssima raríssima as vezes eu faço isso. Eu normalmente uso cordas médias mesmo e eu gosto de usar as cordas da Dadario. Eu normalmente uso ou as Composites ou as Dynacore. São as duas que eu mais uso. Eventualmente, dependendo do momento, dependendo do que eu vou tocar, eu uso também as de carbono. São as três cordas que são mais comuns de eu estar usando mas 80% do tempo são as Composites mesmo. Ok? Tem algum problema? Leandro, tem algum problema de tirar mais de uma peça por vez? Não, pelo contrário. Eu acho até bom. Quando eu toco uma música só chega uma hora que eu fico com raiva da música. A gente fica tão em cima dela e lidando com as dificuldades aí chega uma hora que você fica com raiva da música e a música não rende mais dessa forma. Então, quando eu chego nesse ponto eu prefiro ter outra música. Na verdade, eu gosto sempre de trabalhar com três músicas ao mesmo tempo. Quando eu estou preparando um repertório, eu gosto de trabalhar sempre com três músicas ao mesmo tempo. Aí cansou de uma, eu pego a outra. Cansou do outro, eu pego a outra. Eu vou fazer no rodízio. Aí você não se cansa, estuda bastante, vai preparando e chega uma hora que as três ficam prontas ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer assim. Uma música por vez eu acho muito cansativo, muito estressante. Eu vi aqui uma outra pergunta que não tem nada a ver com música, mas achei bem engraçado. Quantos óculos eu tenho? Olha, eu na verdade tenho três, mas um quebrou. Quebrou o meu óculos vermelho, quebrou faz tempo. Estou precisando fazer outro. E tem aquele outro que eu uso para trabalhar, para trabalhar a distância média. Esse aqui é o que eu uso toda hora, mas eu preciso de três mesmo. porque quando eu estou vida normal é uma coisa, eu tenho dois problemas dos olhos. Tenho estigmatismo e tenho aquele problema da presbiopia, de enxergar de perto. Então, eu preciso de multifocal. É um problemaço isso aí. Aí, quando eu faço multifocal para o dia a dia, na hora de trabalhar no computador, não funciona. Eu tenho que ficar ou longe ou perto. Aí, eu tive que fazer um só para o computador, que é um que eu uso de vez em quando, que ele é mais escuro. Então, aí está a pergunta. Beleza, gente. Alguém tem mais alguma pergunta aqui para fazer? Se não tiver, eu vou me despedindo, até porque a gente já passou do tempo. Aqui. Ulisses, você ainda, em seus shows, usa o violão plugado em seu notebook? Sim, eu uso porque é necessário para que eu tire o som realmente que eu preciso, porque o notebook é um estúdio. É um estúdio que você carrega com você. Quando a gente grava, um disco a gente grava em computador hoje em dia. Então, quando eu levo o computador para o palco, eu levo, basicamente, uma grande quantidade de recursos que eu posso usar em estúdio para chegar num som de violão acústico, que é uma coisa difícil. Então, eu uso microfone, uso captador, eu tenho que evitar a microfonia, etc. E com o computador eu tenho segurança de fazer tudo isso e fazer eu mesmo, porque eu também não gosto de deixar isso ao encargo de técnicos de som, não porque os técnicos de som não sejam competentes, mas é que muitos não são competentes. Então, dependendo de onde eu vá tocar, eu encontro um técnico de som que está um pouquinho mais verde, que ainda não é um cara experiente, eu vou ter um monte de problema, como eu já tive. Para evitar esse tipo de problema, eu me garanto, eu já entro com o som pronto e para isso eu preciso muitas vezes do meu computador. É muito comum eu precisar do meu computador e aí eu fabrico o som todo lado. O pessoal não gosta muito de me ver tocando com aquele computador do lado, mas quando eu chego no meu resultado sonoro, eu gosto tanto que eu prefiro ter esse tipo de problema. Já me perguntaram, você fez esse computador aí em cima do palco? É, não é bonito, mas o som fica bom. Isso eu garanto para você. Aqui tem uma pergunta bacana do Rafa. Quanto o equipamento influencia no aprendizado? Se o violão de entrada vai retardar a evolução? Não, eu acho que não. Eu acho que tem instrumentos para todos os momentos. Eu acho que você não vai fazer um super investimento se você nem sabe ainda se você vai querer ser músico ou não. então o ideal é você comprar um instrumento razoável para você começar a tocar e depois vai chegar um momento que você vai sentir a necessidade de dar um passo. Mesmo porque um violão de entrada, por exemplo, como você usou o nome, um violão de entrada e um violão super bom, na verdade, eles são um pouco diferentes em termos de mecanismo. A diferença vai ser mesmo no som. Como no primeiro momento o que você precisa é aprender o mecanismo, aprender a mexer os dedos e aprender teoria e harmonia, aquela coisa toda, um violão de entrada vai funcionar muito bem. vai chegar um determinado momento que você vai sentir falta de algo mais e aí é a hora que você vai dar a solta para o seu violão definitivo. Então, não vai atrapalhar, não. Você pode... Todo mundo começa com um violão mais simples, aprende... A gente vai sentindo a necessidade. Quando você sente que deu o que tinha que dar, você dá um passinho à frente, vai indo e aí você vai galgando. Eu tive vários violões até chegar nos violões que eu uso hoje. Eu tive muitos instrumentos e hoje eu estou satisfeitíssimo com os instrumentos que eu tenho. mas durante muitos anos era uma insatisfação constante. Eu estava sempre buscando melhorar. Mas vai chegar o momento que você vai chegar no instrumento que você realmente gosta. Então, gente, eu vou me despedir de vocês aqui agora. Vou deixar o convite para vocês para entrar na plataforma do Fica a Dica Premium. Como eu falei para vocês, o meu curso Profissão de Violonista está lá agora e vem alguns outros cursos em breve que vão ficar disponíveis também na plataforma. Então, eu convido vocês para dar uma passada por lá. Tá bom? E em breve eu vou trazer também outros arranjos aqui. Eu vi que o arranjo do Paulinho Nogueira para a Dua foi um sucesso. Muita gente baixou. Eu tenho mais uma série de arranjos aqui para grupos de violões que eu vou trazer. Vou disponibilizando para vocês com o tempo. Eu vou trazendo conforme eles estiverem disponíveis, estiverem fáceis, revisados. Eu tenho que revisar muitos deles. Teve uma época que eu fiz mais de 30 arranjos como esse e eu vou revisar esses arranjos todos e depois eu vou aos pouquinhos trazendo aqui para vocês. Tá bom? Olha, um grande abraço. Terça-feira que vem estamos por aqui. Fiquem menos envergonhados com as perguntas. Estou achando o pessoal muito envergonhado para aparecer no vídeo, mas se vocês preferirem fazer as perguntas escritas tudo bem também. Tá certo? Bom, maravilha então. Muito obrigado pela presença, pelos comentários aqui. Estou vendo que os comentários estão aparecendo. Muito obrigado e a gente se vê então semana que vem. Terça-feira às seis da tarde. Tá bom? Abração.